Olha o tizinho ali, olha. O tizinho ali pulando, dando um saltinho dele aí, olha. Esse é o famoso tizinho fazendo aí sua apresentação, cantando. Aqui no sertão de Pernambuco, olha. Como é bonitinho aí, olha. Ele canta pulando aí, esse aqui é o original, porque tem tizinho hoje em dia que canta sem nem sair do... Olha que bonito, olha. Como é diferente aqui o nosso sertão, a gente trazendo aí imagens da nossa terra para todos vocês que estão acompanhando. Já está puxado aqui o zoom, olha. Ele é bem pequenininho, mas canta bonito. É cantador isso aí, olha. O tizinho no sertão de Pernambuco. Aí, olha, o tizinho aí se apresentando, dando aí seus saltos. Passarinho aí que canta... canta pulando aí, olha, para poder se apresentar. Interessante. Interessante. Esse é o nosso sertão de Pernambuco. Um abraço a todos. Tizinho. Tizinho. O que acontece?